Celular é muito útil em outros lugares. Uma ferramenta quase rara de ser encontrada nessa região, por um motivo óbvio. Precisa ter porque não tem o sinal, né? Não existe sinal de celular de nenhuma operadora no distrito de Itaboco, a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande e a menos de 60 de Corguinho. Há mais de 10 anos, seu Adão tem restaurante e lanchonete por aqui. O jeito, então, é apelar para o orelhão ou para o telefone fixo, quando precisa ligar. Esse fixo, é muito caro o custo dele para nós aqui. Um dos clientes do comerciante tenta dali, tenta daqui e nada. Elcio até tem o celular, mas o difícil é conseguir usar o aparelho. Não tem torre, né? Sem chance. Não podemos dizer que é impossível fazer ou receber ligações via celular no distrito de Itaboco. Com algumas exceções, há sim essa possibilidade. Você tem que comprar uma antena para pegar sinal de outra cidade e ainda nem pega tão bem, assim, pega falhando. Mas quem não tem o privilégio, como jovem que estuda medicina no Paraguai, resta torcer para que alguma empresa se interesse em erguer uma antena e disponibilizar o serviço na região. A gente sempre trabalha pela fazenda e tal. Quem entrar em contato com alguém precisa de uma coisa. É difícil, né? Então, vai precisar mesmo de ter uma linha aí. Por que não olha para nós aqui no Itaboco e manda esse sinal de celular para nós?